Boas tardes, muchachas! Como diz minha aluna Sandra Bueno, vou mostrar um pouquinho da minha... A Sandra Bueno tá bonitinha. Hum, ela vai ver. Ó, gente, vou mostrar pra vocês um pouquinho que a minha turma de segunda-feira está fazendo, pintando, arterando por aqui na garagem da arte. Gente, pra quem não sabe, tem dúvidas ainda? Olha, orçamentos sobre curso, projetos, essas coisas assim, só pelo WhatsApp, tá? Vou deixar na descrição do vídeo, então, se ligue nas informações que ficam na descrição desse vídeo logo abaixo. Vou começar aqui pela minha querida, que conta os dias para chegar aqui. Fez o quê? Conta os dias pra estar aqui, não é assim? É. É. Conta os dias, ah, é. Conta o mês. Quando chega sexta-feira eu fico falando, ah, é, só falta dois dias. Aê, graças a Deus. Ela tá pintando essa galinha, fofíssima, é um projeto da Vânia Lima. Olha que graça. Vou falar pra vocês, cada uma tá pintando. A graça, que é a amiga inseparável de socorro. Amigas inseparáveis, tipo Batman e Robin, né? É, fi, a dupla dinâmica aqui tá pensando o quê? Tá pintando um projetinho da Jusinei de Braga. Olha que gracinha que tá ficando, gente. Um projetão, né? É, bem grandão, ó. Olha o tamanho. Bem grande mesmo essa pintura. Bem caprichada. Tá ótimo. Tá maravilhoso. Luciana, que hoje veio toda no Zoro, ó. Direto da Zarabia. Ela vem no Zoro, gente, ó. Também está pintando o mesmo projeto que a Graça. Jusinei de Braga também, que sou eu. Jusinei de Braga, que sou eu. Regina, direto da Mega Artesanal. Tá vendo? Uma das professoras que estavam na Mega Artesanal. A Rê tá pintando fraldinha. Para o netinho dela que vai nascer. Ó, gente. Coisa mais fofa. Usando estêncil, tá? A gente faz a base com estêncil. E depois entra pintando tudo à mão livre. Vera Lúcia de Paula. Se controle. Feche o bico. Recolha o bico. Isso, recolha. Coloca um golo de água na boca e não engula. É que não engula. Isso. Tá aqui pintando esse projeto, gente. Maravilhoso também, ó. Com o barrado falso. Daqui a pouco a gente vai fazer já a transparência. Tá ficando lindo. A Jéssica tá pintando fralda. Esse projeto é da Tati Valentina. Ó. Chiquérrimo. Fofíssimo. A Luzia. Minha pupila mais nova. Também tá pintando um projetinho, ó, gente. Da Tati Valentina. Tá ficando chiquérrimo. Lindo, lindo, lindo. A Rosa tá pintando uma tataruga no bode. Por sinal, gente, tem esse vídeo aí gratuito pra vocês no YouTube. Dessa videoaula aí. Na época que eu tinha parceria com a Estilotex. Eu fiz esse vídeo aqui, ó. Em fralda, tá? Tá muito bacana. Cíntia está aqui pintando toalhinhas de lavabo. Daqui a pouco vocês vão ver. Ela pinta umas 10 só numa aula. Ela é a única aluna que pinta 10 toalhas em uma aula só. É, gente. Tô mentindo? Não. Claro que não. Eu nunca vi. Eu acho que a mão dela é ligada no 380. E é isso aí, galera. Quem quiser ter aula comigo, pode me mandar mensagem no WhatsApp. Pra mim falar pra vocês os dias que eu tenho disponível. E a disponibilidade também nos dias, né? Garage da Arte São Paulo, São Mateus. Jardim Tietê. Jardim Tietê, como diz a moça do Google. Jardim Tietê. Lindíssimo, lindíssimo. Uma mais linda que a outra. Oi. Cinza lunar. É isso aí, Brasil. Beijo. Beijo também.